E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e é com muita alegria que eu venho trazer para vocês a notícia Aliás, que todo mundo já sabe né, mas enfim, só confirmar de que foi anunciado os Heists Foram anunciados os Heists, finalmente, no site da Rockstar Tem o trailer, eu vou deixar aí na descrição o link para o site da Rockstar Para que vocês possam assistir o trailer lá, beleza? Eu não vou colocar aqui para não ter problemas de direitos autorais Porque sempre que eu posto o trailer aqui me dá dor de cabeça Mas eu não posso postar o trailer, porém eu posso postar alguns detalhes aqui no cantinho da tela Algumas coisas que já deu para observar O Saniplay vai fazer uma análise perfeita do... 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 completa, aliás, do trailer hoje à noite no canal dele também E eu já queria adiantar para vocês algumas coisas né pessoal Então vamos começar falando que... Mano, adicionou muita coisa nova, eu nunca vi tanta novidade em um trailer só Bom, vamos começar falando pelas... deixe-me pensar aqui Deixa eu abrir, eu fiz uma pastinha né, com as imagens que vão aparecer aqui ao lado de vocês Para que vocês possam ver também E vamos começar pela imagem de novas máscaras Tá, então estão eles entrando no banco e a gente já consegue ver novas máscaras Aliás, o que mais mostrou nesse trailer foram máscaras novas Tem algumas antigas, mas mostraram mais novas do que antigas Logo depois a gente vai ver o Hydra Sim, o Hydra velho Aquele... aquele avião que plana, que tinha no GTA San Andreas Que o Saniplay já tinha vazado arquivos do jogo e eu também há muito tempo atrás Mas foi confirmado, o avião ele voa verticalmente, o jato que voa verticalmente e depois ele decola Também vamos ter o Hydra confirmado com o DLC dos Heists Temos também um novo helicóptero que atira mísseis Não é o Buzzard, é um helicóptero militar que atira mísseis Aliás, veículos armados vão ter de porrada Também teremos aí furadeiras para abrir os cofres, tá galera? Os cofres lá, aqueles cofrezinhos que a gente já mostrava dentro dos bancos Quando a gente fazer o Glade Gen tá lá dentro Agora a gente vai ter uma ferramenta para abrir estes cofrinhos Temos também, como eu já falei, então aí eu já coloquei as imagens das máscaras Peraí que tô vendo Armas montadas em veículos Temos um Karim Rebel com uma metralhadora montada na parte de trás, velho Isso aí a gente já viu em vários jogos Em Battlefield, em Fire Cry E agora teremos no GTA também Isso pelo jeito vai ser fundamental para que possamos dominar os bancos, tá pessoal? Temos aí finalmente algumas imagens mostrando o ônibus da Penitenciária Então agora a Penitenciária está começando a fazer sentido Algumas missões do Heist vão envolver a Penitenciária Ou seja, vai ser salvar prisioneiro, vai ser ou roubar o caminhão Não sei exatamente o que vai ter Mas finalmente temos algumas referências aí à Penitenciária Temos roupas exclusivas como roupa de lixeiro Tem uma roupa de plástico também, algumas coisas exclusivas Temos aí juntamente com o Hydra os navios cargueiros Aqueles navios, de onde os Hydras vão sair Os Hydras também devem sair do Zancudo Mas a princípio eles vão realmente sair do Cargueiro Certo? Muito louco também, né? O navio de guerra E essas são algumas imagens que eu consegui pegar no trailer E também no site da IGN, pessoal Eu também vou fazer aqui em forma de notícia Eu vou responder algumas perguntas Pegar alguns detalhes que a Rockstar espalhou pela internet Por exemplo, por que demorou tanto para ter os rashes Ou por exemplo, o que mais que eles responderam Qual que vai ser o objetivo, quantas pessoas para fazer Esse tipo de detalhe eu vou trazendo vários vídeos Então não deixe de se inscrever no canal Para não perder nenhum desses vídeos Se você gostou da notícia, não esquece de deixar o seu joinha E o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que me enviaram Assim que o trailer saiu no Twitter Muito obrigado, pessoal Um abraço do Patife, até a próxima E valeu!